Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniatti Meus amigos, vou fazer aqui um top 10 de jogos do Sega Saturn que foram lançados com exclusividade para o Sega Saturn Peguei os jogos que foram lançados somente para o Sega Saturn na era 32 barra 64 bits na década de 90 E que merece ou um remake ou uma remasterização Então deixando bem claro aqui, o meu top 10 aqui será jogos exclusivos para o Sega Saturn Está em ordem alfabética, não é assim, décimo lugar, nono lugar, eu decidi não fazer isso Vai ser mais um top 10 em ordem alfabética, fica melhor para explicar para vocês Nem todo jogo dessa lista pode ser um remake ou uma remasterização Lembrando gente, remake e remasterização são duas coisas completamente diferentes Remasterização é você pegar o jogo da década de 90 e remasterizar os gráficos Vou citar um exemplo aqui, Nights into Dreams Lançado com exclusividade para o Sega Saturn E que foi lançado posteriormente para o Playstation 2, para o Wii Tem ali para o 360 também E que a gente pode comprar o jogo para jogar no Xbox One No Xbox Series S ou Series X também Remasterização é isso Dá uma polida nos gráficos para deixar mais bonitos para a atual geração jogar A gameplay é exatamente a mesma coisa, não muda nada Não tem, pode ter ali novas opções para bater recorde e tal Mas as fases são exatamente as mesmas A jogatina é exatamente a mesma Como por exemplo eles pegaram o Perfect Dark do Nintendo 64 E eles deram ali uma melhorada no gráfico do jogo para o Xbox 360 Mas o jogo é exatamente o mesmo, só o gráfico que é melhorado Remake Remake é aquilo que a Capcom fez com Resident Evil 1 Remake, 2 Remake, 3 Remake Que é você mudar o dinamismo do jogo Você muda a gameplay do jogo Acrescenta novas áreas Atualiza o jogo para os gráficos da atual geração Novas fases, novas histórias ali Dentro do enredo principal Sabe? Então é isso Então, beleza Remasterização é uma coisa Remake é outra Beleza? Então após a vinheta Top 10 em ordem alfabética dos jogos exclusivos do Sega Sato Que merece um remake ou uma remasterização Ah, mas sem antes Se inscreva aqui no canal Que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Sato Aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo E redes sociais, Instagram e Facebook Os links estão aqui na descrição desse vídeo Muito bem, meus amigos Começamos o nosso Top 10 em ordem alfabética 10 jogos do Sega Sato Que merece uma remasterização ou um remake Começar pelo Astau Astau, dispensa comentários Um dos jogos mais bonitos em 2D para o Sega Sato Ele merece uma remasterização ou um remake? Um remake? Não Não O gráfico do jogo é tão bonito A trilha sonora é tão linda A jogabilidade é tão incrível Que na minha visão Eles podem lançar o jogo da forma como ele foi lançado Você pode melhorar uma coisa ali no gráfico Ok Beleza Mas eu Se fosse lançar Relançar Astau Para as plataformas atuais Deixaria do jeito que está Fazendo uma melhoria aqui Outra ali Nos gráficos do jogo Ok Da mesma forma, por exemplo Que relançaram o Castlevania Sem Forth of the Night O jogo é exatamente o mesmo Só que eles deram ali Uma melhorada Uma pequena melhorada no gráfico do jogo Na velocidade do jogo também Sabe? Então Se eu fosse lançar o Astau Seria Da forma como ele foi Lançado para o Sega Sato Com Umas pequenas melhorias Na questão Gráfica O gráfico já é lindo demais Porque Vendo aquele jogo daquela forma Não dá vontade de mexer no gráfico Deixa do jeito que está Pode ser que muita gente Pode estranhar Pelo fato de a gente estar Numa geração Em que a tecnologia avançou muito E Não sei Sinceramente Acho que não há o que estranhar O gráfico de Astau Nos tempos atuais Mas eu relançaria Da forma Como ele Foi Lançado Fazendo umas pequenas melhorias Ali nos gráficos E só Eu tenho certeza Que muitos fãs Da Sega Do Sega Sato Iriam Amar Astau Sendo relançado Para as plataformas Atuais Burning Rangers Um dos melhores jogos Em 3D Do Sega Sato Na minha opinião Esse jogo Merece um remake Esse jogo Cara Ele Quando eu joguei o jogo Pela primeira vez Eu achava que ele Era uma espécie de Mega Man Mas no modo 3D Mais ou menos Mais ou menos Nem tanto assim Mas Eles podem utilizar O esqueleto do jogo E transformar Num remake Em terceira pessoa Mesmo Melhorias gráficas Para a atual geração Atualização Da jogabilidade Acrescentando Outros pontos Na história Deixando o jogo Um pouco mais longo Também Acrescentando Novas fases Novos diálogos Novas histórias Banning Rangers Para mim Ele seria Perfeito Se fosse Um remake Para mim Seria assim Espetacular Pelo naipe Do jogo Assim Em terceira pessoa E tal Que normalmente Quando As produtoras Pegam um jogo Em 3D Em terceira pessoa Eles já transformam Num remake Para mim Banning Rangers Poderia ser Muito bom Na questão Ali Do remake Claro Que isso Poderia gerar Algumas críticas Se a gente For comparar Vamos comparar Por exemplo Panzer Dragoon Remake Com o do C.H. Sato Eu vi muita gente Criticando A versão Remake Eu joguei A versão Remake Achei legal Achei bacana Não achei Aquele desastre Todo que a galera Falou O gráfico Foi atualizado Para a atual Geração O jogo É praticamente O mesmo Do Sega Sato As fases A jogabilidade Tá ok Eu não achei Aquela coisa Assim Oh meu Deus Que jogo horroroso Não Bem bacana Sabe Achei Muito legal Então Acho que Banning Rangers Poderia ser Um bom remake Para a atual geração Clockwork Night Esse jogo Cara Ele é muito bacana Porque ele é Uma ambientação Assim Jogabilidade 2D Mas A ambientação Em 3D Eu iria Na remasterização Na remasterização Polindo ali Os gráficos Mas deixando O jogo Exatamente O mesmo Como ele Está Porque sabe Eu jogando O jogo Aqui para O Sega Sato Eu achei Bem divertido Gente Poxa Jogabilidade 2D E gráficos Ali Em 3D Eu achei Muito bacana Acho que Para mim Uma remasterização De Clockwork Night Seria Muito interessante Para a atual Geração Não sei Eu sei O que vocês Pensam sobre isso Eu confesso Que antes De eu montar Essa lista Eu fiquei Na dúvida Se seria melhor Uma remasterização Ou Um remake Estilo Por exemplo O Alex Kid Miracle World DX O remake Que eu achei Maravilhoso Pode ser Um remake Ok Mas Eu Escolheria Pela remasterização Até em função Do gráfico Do jogo Que para mim O gráfico Do jogo É muito bonito Remasterizando O jogo Polindo os gráficos Para a atual Geração Continuando Ali A jogabilidade 2D Um jogo De aventura Que a gente pode dizer É um jogo De aventura Raiz Na questão 2D Poderia ser Dar bons frutos O Clockwork Knights Remasterizado Então Mais um jogo Aqui na minha lista Que na minha visão Poderia ser Remasterizado Deep Fear Remake É claro Deep Fear Que Pegou ali O esqueleto Do Resident Evil E também Do Dino Cruz Na questão Da jogabilidade Deep Fear Um remake Isso aí Sem sombra De dúvida Atualizando O jogo Para os gráficos Atuais Terceira pessoa Tendo novas áreas Acrescentando Novas histórias Exatamente O que a Capcom Fez Com seus remakes Do Resident Evil Deep Fear Remake Seria um jogo Daqueles Que tipo assim Na minha visão Nos tempos atuais Para mim Os jogos In Survivor Eles deram Eles deram Uma queda De qualidade Comparado A anos atrás Década de 90 Anos 2000 Tudo bem Que o Alone The Dark Remake Tá aí também Entre nós Na nova geração É um bom jogo Diga-se De passagem Eu joguei a demo Vou comprar o jogo Quando o preço baixar O jogo é muito Interessante Outros jogos De terror Também foram lançados Com a jogabilidade Em terceira pessoa Com a jogabilidade Tank Também Para a atual geração Mas a gente sempre Quer ver mais Mais jogos De terror Survivor Orrra Em terceira pessoa Então nos tempos atuais Um Deep Fear Remake Para a atual geração Seria espetacular Por quê? Porque o jogo Tem uma história Muito bacana E poderiam Além de Melhorar o gráfico Colocar a jogabilidade Padrão Terceira pessoa Novos lugares Para explorar Novas histórias Dentro do Do enredo Iria ser Mais um jogo De terror Dos modos Do Resident Evil A ser produzido Por uma Empresa gigante No mercado Que seria A SEGA Acho que a SEGA Poderia olhar Com bons olhos Um Deep Fear Remake Poxa Me visualizando aqui O jogo Eu acho que Caraca mesmo Ele poderia Cair muito bem Na atual geração Mediante Ao que Fizeram com Resident Evil Remake Que foram muito bons Digas de Passagem Ao Alune The Dark Remake Que jogando a demo Eu gostei do jogo E o Deep Fear Remake Ah O Silent Hill 2 Remake Chegando aí também E o Deep Fear Remake Seria Mais um jogo Ali Que poderia se unir A esses jogos Históricos Como grandes jogos De Survivor Então Deep Fear Remake Um sonho Que eu gostaria Que se realizasse Para a atual geração Enemy Zero Pra mim Enemy Zero Pode ser um remake Um remake Em primeira pessoa Com arma É claro E que poderia Novamente aqui falando Um remake Para Ter novas fases Aumento da história Porque sempre assim Quando a gente fala De remake A gente pega o esqueleto Do jogo E acrescenta novas fases Novas histórias Vamos lá Novas armas Seja lá o que for Novos inimigos também Se for ao caso Ok Então Enemy Zero Que é um Bom jogo de terror Diga-se de passagem Poderia ser Muito bem Executado No modo remake Em primeira pessoa Com uma atmosfera Mais pesada Ali na questão do terror Tipo por exemplo Que eles fizeram Com Resident Evil 7 Que eu Praticamente Eu Assim Acho eu Que Resident Evil 7 Salvou a franquia Depois daquele Horroroso Resident Evil 6 Que deixou a franquia Sabe Com características Nada a ver Daquilo que foi criado Em 1996 Para o Resident Evil E também Outros jogos ali De terror Em primeira pessoa Como o F.E.A. A trilogia F.E.A. Que eu achei Sensacional O O Alien também Em primeira pessoa Cara É espetacular O jogo do Alien Dá um mau medo Cara Muita tensão O jogo Acho que seria assim O Enemy Zero Tensão Resolver também Alguns puzzles do jogo Inimigos Escuridão Sabe É isso que eu sonho Com o Enemy Zero Se for Um remake Um remake Em primeira pessoa Com aquela atmosfera Pesada De terror Gente Então Enemy Zero Para mim Cairia muito bem Como um remake Magic Knight As guerreiras mágicas De rei art Para mim Poderia ser Um remake Porém Com algumas ressalvas Aqui Para deixar Bem claro O fato De eu querer Esse jogo Como um remake Não quer dizer Que eu queria Esse jogo Como um jogo Em terceira pessoa Como eles fizeram Por exemplo Com Final Fantasy 7 Esse jogo Eu gostaria que continuasse Com as mesmas características De um RPG tradicional Mas Claro Remodelando os gráficos Do jogo Eles podem também Acrescentar novas histórias Ok Do jeito que está o jogo Ok Mas dando ali Um novo visual Graficamente falando Ao jogo Eu Particularmente eu Não Queria Ou não quero Esse jogo No modo Terceira pessoa Como fizeram Com Final Fantasy 7 O Final Fantasy 7 Remake Sabe Para mim O início Que eu joguei A demo até Gostei Eu confesso Mas depois Eu fui jogar de novo Sei Poxa Caraca É assim Caraca Características do jogo Ali Com relação ao original Sumiram Esse que é o grande problema É você pegar o jogo Transformar no remake E tirar as principais características Portanto As guerreiras mágicas De Reinhardt Continuava Do jeito que está A gameplay Mas Melhorando ali O gráfico do jogo Para a atual Geração Pera aí Nada assim Que eu estou pensando Na questão ali Do 3D Não gente É você melhorar O gráfico dele No modo 2D Ali Sabe Tudo bem Se você quer acrescentar Algumas características 3D Ok Mas Deixa como está ali Melhorando O gráfico do jogo Então Você coloca ali Um jogo Como ele é Hoje Acrescentando Uma nova história Quer dizer Acrescentando Novas histórias Dentro do enredo Novos lugares Para explorar Aumentando ali As horas De jogatina Até zerar o jogo Ok Portanto Guerreiras mágicas De Reinhardt Para mim Poderia ser Um ótimo remake Para a atual geração Mister Bones Esse jogo É excelente E eu gostaria De um remake E uma remasterização Os dois Para mim Os dois Iria cair Muito bem Vamos lá Na minha opinião Esse jogo Ele Não precisa mudar A sua gameplay A sua gameplay Ela é muito Divertida Ela é muito Divertida O jogo Caiu nas graças Dos fãs Pelo menos aqui no Brasil Com a sua gameplay Divertida A sua trilha sonora E tudo mais O Mister Bones Hoje Ele tem Olhando assim Para o jogo Ele tem gráficos Muito interessantes Que poderia ter ali Uma Sofrer uma remasterização Um remake Também Ao mesmo tempo As duas coisas Juntas O que significa Significa que você pode Introduzir o esqueleto Do jogo Literalmente Então que a gente controla O esqueleto E acrescentar Novos níveis Você aumenta As horas do jogo Aumenta as fases do jogo Você coloca O jogo Mais dinâmico E tal Em algumas fases Acho que daria certo A junção Do remake De uma Remasterização Mas deixando o jogo Exatamente Como está O que você pode escolher Pegar um jogo 2D E fazer um remake Com os mesmos Com as mesmas Características E acrescentando Coisas novas Na história Como fizeram com Alex Kidd E Miracle World Ou você pode pegar Um jogo Como fizeram com Final Fantasy E transformar Num jogo Totalmente Em terceira pessoa Como fizeram No remake De Final Fantasy 7 Mas Eu prefiro Que seja Um remake E remasterização Aos modos Como foi Com Alex Kidd E Miracle World Só que você Continua ali Com o mesmo Gráfico Melhorando Obviamente O gráfico Do jogo Para as plataformas Atuais Então Mr. Bones Seria Na minha visão Uma boa pedida A junção De um remake E uma remasterização Shining Force 3 Ele seria Um remake Não da forma Como foi O Final Fantasy 7 Da mesma forma Que eu falei Das guerreiras mágicas Poderia fazer Exatamente A mesma coisa Com Shining Force 3 Exatamente A mesma coisa Do que eu falei Com As guerreiras mágicas De Rearth Vale também Para Shining Force 3 Eu Não gostaria De ver Não gostaria De ver Um Shining Force 3 No remake Todo em 3D Em terceira pessoa Eu não gostaria De ver Porque eu acho Que iria tirar Muitas características Principais Do jogo O jogo Ok Eles podiam fazer Uma tentativa Tudo bem Podiam tentar Fazer uma tentativa Mas Tomando cuidado Ali Com algumas Características Do jogo Porque uma coisa É você fazer um remake E deixando O jogo Como está E melhorando Ali O gráfico Do jogo Acrescentando Novos níveis Novas histórias Etc Como fizeram com Alex King De Miracle World Isso é uma coisa A outra coisa É transformar Um jogo Como Shining Force Ou Final Fantasy 7 Num jogo Em 3D Em terceira pessoa Tudo bem Que O Zelda Ocarina do Tempo Por exemplo A Nintendo 64 Em terceira pessoa A Nintendo Fez um trabalho Absurdo Naquele jogo No bom sentido É claro Um jogaço Da transição Ali Do Do 2D Convencional Ali De um arrependido Era 16 bits Para o 3D Mas A princípio Eu gostaria De um remake Do Shining Force 3 Dos mesmos moldes Que eu citei Agora há pouco O Guerreiras Mágicas De Rearte Melhorando O gráfico Do jogo Mais história No jogo Expandindo a história No caso Novas áreas A explorar Quem sabe Até Acrescentar Novos inimigos Enfim O tanto Shining Force 3 Para mim Seria Um ótimo remake Shining the Holy Ark Que faz parte Da franquia Shining Force Mesma coisa Que eu falei Do Shining Force 3 Mesmíssima coisa Não há muito O que comentar Sobre isso Também seria Um remake Mas seria Exatamente Da mesma forma Que eu falei Com o Shining Force 3 Então Não muito O que falar Do jogo Que é um jogaço Diga-se de passagem Aliás A franquia Shining Force Eu não sou Assim muito Chegado a jogos De RPG Eu confesso Mas Eu reconheço O tamanho Da importância Que o Shining Force Tem No mundo Do RPG No mundo Dos games Então O Shining Force 3 Conforme Eu tinha Falado Agora há pouco O que eu gostaria De ver No remake Desse jogo Vale 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 Também Para Shining The Holy Ark Um remake Beleza Encerrando Nosso top 10 Em ordem Alfabética Virtua Copp Virtua Copp Na minha Opinião Merece uma Remasterização Eu não gostaria De ver Um remake De Virtua Copp Não Eu confesso Que o The House Of The Dead O remake Que eu até gravei Aqui Para o canal Tem alguns Pontos ali Que ficou Abaixo Do jogo Em si Do modo Arcade Mesmo Que De fato O jogo Tenha As mesmas Fases Mesma Gameplay Ok Com algumas diferenças Ali Na questão Da cor A primeira fase Por exemplo Do jogo É muito diferente A questão Da cor Os filtros Sabe O visual No remake É todo avermelhado A fase No arcade É algo assim Normal Eu achei que Eles deram Uma exagerada No The House Of The Dead Remake Nessa primeira fase Em botar um tom Bem vermelho Sabe Poderia ter Ido para O modo Original Mesmo Você melhora Ali as cores E tudo mais Ok Mas deixa Ali Sabe É normal O jogo Como é No original Então O Vitor Cop Para mim Merece Uma remasterização Você apenas Melhora o gráfico Melhora o gráfico Coloca o gráfico Melhorado Para a atual geração Ok Mas deixa Ali o jogo Exatamente Como é Ah poxa Mas não dá Para jogar Com a pistola E tal Mas quem sabe Eles possam Lançar o jogo E aí Eles possam Acrescentar O modo Pistola Ali No jogo Para jogar Com o controle Principalmente No Switch Que permite Muito essas coisas Ou até Para o Xbox Ou até Para o Playstation No Sane No Sane Pode inventar 300 mil coisas Para jogar um jogo De tiro De tiro Em primeira pessoa Que a gente Usa A pistola Acho que seria Uma boa Sabe Um Vitor A Cop Em modo Do jeito Como está Original Mas melhorando Ali Os aspectos Gráficos Do jogo Exatamente Como é No modo Arcade Bom gente Então é isso Encerrando aqui O nosso top 10 Em ordem alfabética Dos jogos Lançados Com exclusividade Para o Sega Saturn Que merece Um remake Ou uma Remasterização Agora eu quero saber De vocês Qual O jogo Do Saturn Que vocês Gostariam Que relançassem Para a atual geração Seja como o remake Remasterizado Enfim Comentem aqui Nos comentários Desse vídeo E lembrem-se Se inscrevam aqui No canal Que vocês vão ficar ligados Em tudo sobre o Sega Saturn Aproveitem para dar o like E mandem nesse vídeo E redes sociais Instagram, Facebook Links na descrição Desse vídeo Valeu galera Forte abraço Para todos vocês Vou ficando por aqui Até a próxima E vida longa Ao Sega Saturn Tchau Tchau